Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Galera, seguinte, como vocês podem ver, tô aqui com o rank 8 prata no 5 contra 5 Vamos mudar essa situação, infelizmente tive problemas de conexão com minha internet, isso ao vivo E o rank acabou caindo um pouco, infelizmente ainda não consegui o rank 9 Espero que minha internet tenha normalizado, então vou gravar agora aqui pra vocês uma partida E espero que dê tudo certo e que dessa vez a internet não caia e me prejudique novamente Galera, se possível, clique no joinha, o YouTube não tá notificando os inscritos que não interagem com o conteúdo Comentando ou deixando o like, então é muito importante que você sempre deixe o joinha Pra que o YouTube continue mandando conteúdo pra você E também verifique se sua inscrição está ativa e se o sininho também tá marcado certinho Alguns inscritos, como a Clara, estão reclamando que o YouTube está tirando a inscrição deles Então é melhor ficar de olho nisso e nos segue na Twitch TV também Que lá tem live todos os dias, link tá aí na descrição junto com todas as redes sociais Agora vamos direto pro jogo, ou melhor, vamos pra fila de espera que é bem, bem longa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, chama partida papai Vamos lá, 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 vamos aguardar aqui Todo mundo já aceitou, beleza? E tá aí, tamo no draft, dessa vez caí em primeiro, meu parceiro Agora sim, vi vantagem, vamos começar banhando aqui o Tony, porque Geralt tá pedindo, beleza? Geralt tá pedindo aí pra dar um ban no Tony Então vamos selecionar aqui a nossa jungle, vamos lá, vamos jungle Cara, eu vou tirar o Taka, porque eu não pretendo ir com o Taka dessa vez Pegar o Taka, primeiro pick, lado esquerdo, aí vou me lascar todo Toda equipe adversária vai ser focada em dar um Cauta e Taka Pode pegar um fortress, uma coxa, capeta, e aí lascou-se, meu parceiro Pegar o suporte aqui, jogar pro lado de lá, aí eu troco com os caras Pega o meu jungle, a gente faz a troca pra não revelar de cara aí meus picks pra eles Beleza, então o nosso jungle será um fortress A dúvida é, será que nosso companheiro vai passar esse fortress pra mim? Ou terei que jogar como suporte? É bem provável que tenha que jogar como suporte dessa vez Mas não tem problema Vamos lá trocar herói? Não, acabou trocando sim ali no finalzinho Então vou com o fortress CP, beleza? É uma boa escolha, tem Skaf, tem Celeste no outro lado Sem dúvida alguma o fortress vai se dar muito bem aí na jungle Vai ser um fortress CP Esses são os jogadores heróis que não participaram dessa partida Ranqueada solo no 5 contra 5 do Venglore E tá aí, o jogo vai se iniciando Vamos aqui começar com Esses dois itensinhos aqui O Haddad já pediu pra fazer o Aftershock, beleza parceiro Então ele vai WP Ele recomendou isso mostrando que é pra fazer uma build CP Então ótimo, irei fazer CP Mas serei o único CP? Não, eu e o... E o Ren, beleza Vamos embora doidinho? Oh doidinho, vamos embora doidinho Doidinho, doidinho Doidinho, doidinho Puxa o fole, meu parceiro Quero invadir? Quero invadir? Isso, boa, 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 boa time, boa Começamos bem, hein? Começamos bem Eliminação rápida ali Aqui o tanto faz quem fica Os dois são CP Então acho que é a preferência do jungle, né parceiro? É, mas ficou pra ele ali Pela passiva Vamos embora Vamos embora Vamos embora O Volk tá lá dando uma segurada Pronto, show de bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso, boa, 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 boa Vamos colocar aqui essa sentinela Vai ajudar demais Aqui não tem nada Mas provavelmente o carvalho tá por aqui Vamos ver Tá sim, tá sim Vamos embora Vamos embora que é tudo nosso Boa rotação Quem ficar ficou, parceiro Não tem essa frescuragem não Boa Ficou pra mim Melhor ainda Ó o Ardan quase morrendo Se um rei viesse junto aqui Aí seria maravilhoso isso aqui, velho Tem a poção, viu parceiro Fica tranquilaço aí Já chegou aqui pegando o Blue deles Agora tem que ser rápido, parceiro Tem que ser rápido Ixi, minha esquiva tá demorando aqui Tá demorando Meu Deus, rápido Aí me lasquei Aí eu me lasquei todo agora, viu Ah, não Quem se lascou foi Eita Não, tá comemorando cedo demais Meu Deus, Vox Não, acabei morrendo Comemorei cedo demais Cara, cedo demais Vamos pegar aqui o Storm E vamos puxar agora De cara peguei, velho Não deu nem dinheiro Sobrou nem dinheiro aqui pra comprar uma botinha O próximo vai ser o Aftershock Mas calma aí Esperar um pouquinho aqui pra pegar logo essa bota Calma aí Porque vai facilitar essa minha rotação Cara, eu queria demais pegar aquele cristal deles, velho Que ia dar muito bom, cara Seria muito, muito bom O Ren tá limpando demais essa jungle aí Eu tô ficando sem nada, hein Cuidado, Ren Dividir a jungle assim não é muito bom Vou ficar um pouquinho atrás, cara Vou ficar um pouquinho atrás Já tô ficando Ó, teve nada aqui pra mim, praticamente, cara Olha o que teve Aí eu sou forçado a o quê? Sou forçado a buscar na jungle adversária Opa, mas aqui é muita gente, menino Ô, Dodin Aff, Maria Minha Nossa Senhora Vou ter que voltar pra base agora Tão cedo, rapaz Vou sinalizar aqui Pra ver se ele para de farmar de jungle, cara Se ele não parar de farmar de jungle Eu ficaria muito atrás Muito atrás Eu tô ficando sem nada, cara Olha isso, velho Vai, dois de jungle não dá, cara Vai pro seu top lá Larga esse jungle, cara Tá muito zoado Porque, tipo O suporte tá lá na top Enquanto o Ren tá farmando aqui Ele devia estar na top, cara É a melhor opção pra o top Dividir jungle não dá certo, cara Não dá certo Ao menos que a gente consiga O impacto da jungle adversária, cara Várias vezes Aí sim, dá certo Aí sim é uma opção bacana Tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Isso, obrigado por deixar, meu parceiro Vou ter que sentir na elazinha Pra ficar ligado quando aparecer Opa, aqui tem Isso aí Tem que tirar do adversário Porque a minha jungle tá um pouquinho difícil Então vamos pescar na do outro, né, rapaz Na do coleguinha Eita, rapaz Você se linhou, viu Se linhou todinho Ficou sozinho Aí se linhou Eu acho que o de cura aqui Já surgiu, viu Vamos pegar Corre, mulher Corre, mulher Eita, cura Caramba Não, revolta Nem morreu Não morreu, não Morreu, não Ainda é esperança Vai, Vox Vai, Vox Vai, Vox Mais uma Caramba, Volta Fica um pouco, meu parceiro Corre, meu fio Eita Pé de farm é nóis Bora, adianta Adianta, Jeff Adianta pra ajudar Isso aí que tá meio complicado Galera, se houver corte no vídeo É por conta de carro de som, hein Aí eu sempre dou uns cortes Como agora há pouco Já vai passar um aí na frente Tá chegando Vou botar os cachorros aqui Vamos embora É, mas ele não veio junto comigo, né, véi E ainda tô meio instando, véi Pega, 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 pega Mas que é impossível dele fugir, cara Com o Fortress na cola, pô Não tem como fugir, não Ele ajuda toda a equipe E ainda pega o Ringo Oxê Tá vacilando muito não esse cara, véi Isso, boa Adianta esse parma aqui Adianta esse parma aqui Eita Que passou Ai, meu Deus Eu morri Caramba, véi Pra vocês entenderem o que aconteceu A Ultimator da Celeste limpou a Wave No momento que ela limpou a Wave Só tinha eu ali, cara Logo na linha de frente Miadaço Tentando levar a torre Fui eliminado de uma forma ridícula agora Beleza Vamos ajudar as outras rotas aí A levar o objetivo Acho que aí o bom é ajudar logo aquela Aquele top ali, hein, cara Acho que é a melhor opção Vamos embora, vamos lá Já adiantei, bota aqui Adagio tá morto E essa torre do mídia pode cair É melhor ir puxando aqui pro mídia Pega o blue e já vou lá Calma aí, parceiro Você tá achando que você tá onde? Eita, demorou, demorou E fez nada Caramba, como ele saiu dali, cara Agora me lasquei todo Ih, rapaz Errou feia essa ultimate, hein, véi Corre, corre daí Vai dar, vai dar Os caras grudou no corpo a corpo Pega o ringo, pega o ringo O ringo é a melhor opção, pô Fica no mato, fica no mato Que eles estão sem visão de você Não ataca, não Boa, boa Chegou todo mundo ali Nice Cadê a ultimate agora? Seria bom aquela ultimate desperdiçada agora, hein, parceiro Aí seria show Mas ó a Celeste lá fazendo a festa, cara A Celeste tá fazendo a festa por ali Vamos adiantar aqui essa defesa E pegar agora mais um item de dano aí Olá, olá, time Olá, time Já era, caiu, véi Nunca vou chegar lá a tempo Sou inimiga destruída, porém Perdemos a nossa, parceiro Caiu, caiu Você é meu, parceiro Você é meu Não é demais ninguém, não Tô falando que você é meu Vou pegar aqui esse blue rapidão Pra poder ajudar essa equipa a causar mais dano, parceiro Porque o negócio tá meio embaçado Vamos Tô com um frag de 7 barra 3, cara 7 barra 3 em 11 minutos Meu frag tá bom Porém o jogo não tá bom Olha lá, olha lá, olha lá Tá difícil, tá difícil Tô longe, tô longe Ih, rapaz Calma, Vox Vem tá aí, parceiro O teu cachorro Celeste vai por onde? Tava na dúvida por onde a Celeste ia, cara E o Ardan? Não, não deixa o Ardan fugir, véi Jesus Adianta essa wave aqui agora Já que estamos aqui, vamos adiantar Bora adiantar, bora adiantar Dá uma scute aqui só pra garantir Não ter surpresas Fica, fica Não sai daqui não Quase, hein Adianta essa wave aqui mesmo Recua, recua, recua Vixe Maria Chegou gente até demais aqui, viu É, deu ruim, deu ruim Eu tava tentando recuar Mas eles não queriam recuar Isso que era o problema E eu sabia que se pulasse lá no meio Seria eliminado facilmente Ainda não tem um bloco ali Então a Celeste ia causar um instante E eu tava lascado Era pra recuar Tinha que ter cuidado, cara Tenham cuidado Foi a sinalização que passei agora Boa, Double Kill Pode ser um Triple Kill, hein Aí eu vou respeitar Aí eu vou respeitar Respeitei Triple Kill Quadra Kill, Quadra Kill Não dá não, Quadra Kill Se for, morre Se for em busca do Quadra, morre Vou pegar a perfuração, cara É o que eu vou fazer nesse jogo aqui Deixa eu ver Fusion tá no fim Então já pega o outro E vamos embora Vamos embora Vamos ganhar esse joguinho, cara Vamos ganhar esse joguinho Bora O jogo tá na nossa mão, cara Tá na nossa mão Tamo vencendo De 22 a 10 Matei 8 Morri 4 Morri muitas vezes, hein Esse aqui tá 2.0 Mesmo assim Morri bastante Ó o Skaf dando mole O Skaf tá morto Aqui, 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 aqui Se o Skaf morrer Nós pegamos aqui Ih, não morreu não Ih, vai dar ruim Tô na desvantagem Agora é 3 contra 2 Isso Bom, 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 bom Bom, 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 meu amigo Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Ajuda o reino lá, ó O cara tá sozinho, pô Caramba Não era pra isso acontecer Peguei, peguei, peguei Boa Boa, parceiro Hmm, situação complicada agora Quero o reino Quero o reino, quero o reino Quero o reino Não é rincontento com esse Celeste vai vir em mim Tem que ir rápido Celeste tá aqui Celeste tá aqui Celeste tá aqui Cadê ela, cadê ela Cadê ela Bom, ela sumiu Então vou adiantar aqui Vou adiantar aqui Junto com o reino Bora, bora, bora Rápido, rápido, parceiro Ih, eles vão perder essa briga Não, ganharam, ganharam É 2 contra 1 Tô miado, mas é 2 contra 1 Vai, Vox Ih, perdeu, perdeu Dá pra pegar a Celeste Dá pra pegar a Celeste Eu vou virar Assim desse cabra, rapaz Ele me respeita Eu vou ficar botando assim Na cara dos outros Tacando fogo Caramba Vai, cachorro Morde Eu perdi, cara Batei, matei, matei No fim, acabei matando Então ficou 1 por 1 Tá show Deixa eu ver como tá a build do Ringo Pra ele ter matado Ah, ele tá com a build WP Por isso que ele causou dano Ele é o único WP na equipe adversária Não irei fazer defesa WP, beleza? Não irei fazer Próximo item agora Será um item de roubo de vida Então vamos adiantar ele aqui Só vou fazer a defesa CP Nesse game aqui Ixi, Haddad Esse tá morto, parceiro Só uma Fireball já era Vamos embora Vamos pegar aqui Esse Carvalho de Ouro rapidão Pra poder adiantar aquele IV E o Aedes também Pronto Pegamos aqui Tá dando ruim por lá Tenham cuidado Só proteger agora Só proteger Só proteger Ixi, Maria Isso, parceiro Respeita esse cachorro Que ele é brabo Respeita Que ele é brabo 15 barra 5 Ô cachorrinho danado Pense num churrinho danado Rapaz O adversário tá por ali Deixa eu pegar aqui Logo essa wavezinha Que aí já vou pegar O Ouro que precisa Pronto Já posso fechar o IV Já posso fechar o IV Aí agora é só Focar na minha defesa Pronto Agora é só melhorar a defesa Eu preciso de um De um block logo Cara Eu não fiz ainda de noob Mas devia ter feito Não repitam mesmo Na próxima aí Quem estiver jogando Fizer a build similar Passa o block antes Caramba Não era pra perder esse Não era pra perder Galera É melhor forçar O Garra Negra Acho que dá pra forçar O Garra Negra Ficar lá atrás Vai dar ruim Sai daí Deixa de vacilo Recua Deixa eu recuperar esse Life aqui Rapidão Beleza Falei pra recuar Ninguém recuou Vamos lá Vamos tentar ajudar Vamos tentar ajudar Opa Deu ruim É nóis e nóis Deixa eu pegar aqui Sem ele eu não vou levar Não Eles estão pegando O Vasa Fantasma Vamos embora Vamos lá Espera por mim Fiquem juntos Agora já era Ó o Skaf Picofe Cara O Picofe Picofe Já era Ringo foi pra base Ringo foi base Ringo foi base Talvez alguém Ficou sozinho aqui Talvez É um palpite Só Não Parece que não Todo mundo recuou mesmo Será que dá pra comprar já Dá 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 sim Dá sim Pronto Minha defesa está completa Show de bola Só não finalizei a bota ainda Ixi A Wave ali Levou uma da nossa torre Cara Isso já era esperado Tô com o Bloque agora Porém eu não vou pular Em cima dos caras sozinho Vem três aí Em cima de mim Então é melhor ficar juntos Tem que ficar junto Tem que ficar junto Talvez eles vão forçar O Garra Negra Tô indo Tô indo Pronto Tirei ela de gol Opa Aqui é o suporte Ah vai ele mesmo Já tá aqui Isso Agora vai o scafizinho Pronto É só pegar o outro Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá nesse mato Ele Ué Não tá não Meteu o pé mesmo Talvez ele só Deu a volta Então deixa eu limpar Essa área aqui Pra garantir que ele não vai Roubar esse Cigarra Vou botar aqui Uma sentinela Enquanto a galera Tá pegando aqui Eu vou pegar Um infusion Tá na mão Olha lá ele Olha lá ele Vou atrás dele Enquanto a galera Pega aí Eu mato ele Dá pra solar o Idris fácil Aqui Isso Solado Ainda vou pegar Ainda vou pegar aqui Esse Trentes de sobra Pronto Garra é nosso Totalmente nosso Opa A gente chegou aqui Pega 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 Ah filho Vou buscar na base Vou não Vou não Nem precisou buscar na base Matei todo jeito Caramba Acabei atacando o Arda Os dois estavam juntos Fiquei 19 Barra 6 Era mais um Pra ficar 20 Barra 5 O que ia matar mais um O jogo vai acabar Sem mim Colar time Ganha Ganha Tá bom 22 minutos Matei bastante Já tá na hora De finalizar mesmo Esse jogo O Adagio também Matou muito O Ren Sem falar Cara No Ren Agora O Vox ali Ficou feio Vox Um jogo desse Ficou 1 barra 4 Caramba Vamos mudar alguma coisa Que tem coisa errada Parceiro Vamos dar uma treinadinha 1 barra 4 Num jogo desse Meu amigo Ganhou pra sua irmã Rapaz Que a Celeste Tá jogando fino Ali É o Muster Virgem Olha aí O nome do Cabra Muster Virgem Vai acabar Vai acabar Vai acabar Ai Não vai acabar Não Não vai acabar Não Vamos pegar aqui O Azo Fantasma Enquanto isso Então Vamos lá Vamos lá que dá tempo Vamos lá que dá tempo Vem Vox Vem Vox Vem Vox Me ajuda nessa Cara Me ajuda nessa Tem que ser rápido Diz que eles cheguem aqui Isso Com seu dano Vamos conseguir Vamos lá Sozinho Eu não vou ter dano não Pra isso Que aí eles não Tá na pressão Danada A gente só vai Finalizar agora É o que precisamos Pra finalizar o jogo Agora eles podem Até se render Porque já era Pra eles Pronto Tá na mão Vou pegar o Infusion Agora Deixa eu pegar Esse Esse Burr aqui Ficar pra minha conta Ficou Ficou pra minha conta O Engage aqui é brabo Agora parceiro Ah Não deu pra avançar mais não Fiquei preso Recua Recua time Também pulo parceiro Prende aí Ah Tomei Estão Aí sim Aí sim Ah Não Ah Matei 21 Tá show de bola Que finalizada Rapaz Fatality Vencemos bonito Esse jogo 21 Barra 6 O frag final Do Fortress Bom Joinha aqui Pra todo mundo Aqui pra adversário Jogou demais Em especial ali A Celeste Que jogou muito Cara Agora vou mostrar Pra vocês A build Desse jogo Essa foi a build Que eu utilizei Tivemos ali Tivemos ali Tivemos ali Aftershock O BM Também Que ajudou demais O Broken E também Tchau 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 Tchau